São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as ciladas e maldades do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, vamos dar uma descansadinha, dar uma ajeitada no protetor. E esse aqui é o Miguelzinho. Não sei se eu contei a história dele, mas o Miguelzinho, na hora que nós saímos lá da cidade, ele tá acompanhando nós desde a igreja ucraniana. Deixa eu ver se tem aqui a distância só pra vocês verem quanto que o homem já tá andando com nós, hein. 58 quilômetros. Acredita? Isso é um companheiro de verdade. Chegando lá, encruzilhado, hein. Você aqui reto pela estrada maior, iria na linha Paraná. E ali onde o Miguel, ele já sabe o caminho, bicho, vai. E pra lá é Barra da Areia. Quer dizer, tá meio na doida. Vamos pra Barra da Areia, Miguel. Pro outro lado. Acabamos de passar pro quilômetro sessenta. A panturrilha, ó, tá judiando. Mas, alta pouco. Só a metade. E aí? 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Tchau